Mais uma vez eu fui pra lua pilotando esse teu corpo E o fogo do foguete que acendia quando eu sentia teu gosto Voando demais só por prazer, a NASA printou eu e você Brindando na lua de champanhe rosé, é indecifrável nosso rolê Nosso universo particular, nós dois só, sem parar Nosso universo particular, nós dois só, sem parar Nosso universo 100% de oxigênio passando por Marte, olha a paisagem Tão falando que aqui já tem água, tão falando em vida de verdade Mas se for de verdade, igual nós dois, vou parar essa nave nesse quintal E só vamos descer pra putão, no final do outro carnaval Que putão anda meio sem sal, e eu levo a mulher que esse mel É capaz dele te sequestrar, e deixar só você nesse céu Unido, unido, vou pra Júpiter, junto com você Sua luz é ólica, até as parabólicas vão ver Então bora descer pra Saturno, quero ver o pôr do sol de lá E algumas lembranças da quebra, que uma pedra tentava acertar Uma estrela que eu vi escrito seu nome Um telescópio que eu ganhei de aniversário Que toda noite lá aparece e depois some Roubando todas as frases do vocabulário Mercúrio é pequeno, bem intimista, bem perto do que o homem constrói Uma constelação só pra nós Voando demais só por prazer Na mesa brindou eu e você Brindando na lua de champanhe rosê É indecifrável nosso rolê Nosso universo particular Nós dois só Sem parar Nosso universo particular Mais dois só É sem parar Sem parar Nosso universo particular Nosso universo particular Nosso universo particular Nós dois só Sem parar Nosso universo particular